Salve seres humanos, tudo bem com vocês? Eu estou de boa e seja bem vindo a mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje começa como? Deixando o seu like no início do vídeo, que isso ajuda bastante, bastante mesmo. E não te esqueça que estamos rumo a 50 mil inscritos. Então, faça parte dessa maravilhosa família deixando a sua inscrição e ativar o sininho das notificações. E não te esqueça que nós faremos um especial 50 mil inscritos de um dos meus amigos num restaurante brasileiro. Então família, o vídeo de hoje será um vídeo muito, mas muito top. Vamos conferir gringos provando comida brasileira pela primeira vez. E olha só, não é apenas um gringo, são vários gringos. E sem mais delongas, bora para o vídeo que deve ser muito, mas muito interessante. Lembrando família que o vídeo original está na descrição do vídeo, não te esqueça de dar aquele pulo. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu já vim alguns estudantes do Canadá e internacionais para experimentar comida brasileira, então vamos ver o que eles vão achar. Meu nome é Junin e eu sou de São Paulo e também sou de São Paulo. Sou Selvan e eu sou também de São Paulo. Eu sou de Japão. Eu sou de Margie, eu sou de Japão. E você, eu sou de Japão. Eu sou de Japão e eu sou de São Paulo. Eu sou de Aikido e eu sou de São Paulo também. Eu sou de Jumaíca. Eu sou de Jumaíca. Oi, eu sou de Jumaíca. Alemanha. Eu sou de Jumaíca. Eu sou de Catherine, eu sou de Jumaíca. E eu sou de Jumaíca. Oi, Jumaíca. Eu sou de Alessia. Eu sou de China. China. Eu sou de Mexico. E o Reinaíca de México. Oi, eu sou de Gabriela e eu sou de Slovakia. Museu de Jumaíca. É a única que ela faz o Vice. Cochinha. 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 Que desculpa. Ok. Que desculpa. Você é uma menina. É uma espécie de um tipo de interessante experimento. É uma espécie de espécie. Eu já gostei. Ela disse que gostou do frango. Porque na coxinha lá dentro tem um frango. É incrível. É carne de tránsito. Pão de queijo. Pão de queijo, eu sei. Ele falou certinho, tipo, pão de queijo. Pão de queijo. De queijo. É muito bom. É bom. É muito bom. E ele também disse que já gostava de queijo. É muito bom. 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 Não, mano. Olha o que a comida brasileira está fazendo com os gringos. Todos estão amados ali. Paçoca. Paçoquita. 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 Isso é interessante. Eu pensei que ia ser, tipo, chui. É, tipo, dentro de arisa. É, tipo, arisa de peixe. É, tipo, arisa de peixe. É, tipo, cequina de carne. Oh, sim. É, tipo, a comida espacial. Você lembra da comida espacial? É muito legal. É bom, eu gosto. Hum. É bom. O que é a mesma carne em México? É, praticamente não tem México, né? Mas o cara já gostou também. Todos. A paçoca também gostaram. Só que eles associaram a paçoca com um outro docinho, né? Que falaram, sei lá, ser tíriso, alguma coisinha. Os de México também. Estadunla. Fiz. Beuis. Fiz. 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 Gostaria se gostarhando. Fiz. Estão gostando, né? Fiz. Estão gostando,kan? Nós temos que est강ar. Fiz. Fiz. Eu amo ele. Estash Bolão. Est whereby é que eu amo ela. Estash Bolão. Esse japonês aqui, eu já percebi que ele come mesmo com vontade e o cara tá gostando bem, mano. Ela fala que a comida é bem diferente independente de onde você esteja, é claro, né? A cultura e um toque especial de cada país. Olha os danças, a língua também é muito diferente. É como o francês. Será? O que é francês? Eu não posso abrir. Não gosto muito. Eu realmente gosto disso. Bem, você tem um creme melhor no interior. É, é muito bom, hein? É. Eu realmente gosto de comida brasileira. Ele já fala que gosta mesmo da comida brasileira, olha só. Há alguma comida brasileira que é muito saudável para mim. Ouro branco. Ouro branco é chocolate, né família? Ouro branco é chocolate, né família? É muito bom. Gostou. Gostou. É difícil não gostar dos doces. Esse é o melhor. É, ele falou que aquela é a melhor. Beijinho. Eu tô de desculpa, eu não gosto de coco. Ela diz que não gosta de coco, né? Uma diz que não gosta de coco e outra diz que ama o coco. Que nome? Eu acho que muitas pessoas japonesas não gostam de ser muito caro. Muitos japoneses não gostam. Brigadeiro. 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 Oh, meu Deus. Oh, isso é tão ruim. Tão amado, mano. Oh, meu Deus. Hum. Hum, gostoso. Oh, mano, o brigadeiro estão ficando... Hum, hum, hum. Amaram mesmo, né? O primeiro? Ou esse? O primeiro. O que foi chamado? Cozinha? Cozinha. Cozinha. Cozinha, cozinha. Minha favorita foi a primeira e minha favorita foi a primeira e minha favorita foi a primeira. Cozinha e essa. Eu gostei dessa. Me, também. Eu realmente gostei. Beijos. Eu gosto de beijos. Eu gosto de beijos. Oh! Bem, eu gosto de um sabor. Eu gosto de um chocolate branco. Esse aqui. Chocolate branco. Eu gosto de beijos. O último chocolate branco. É meu favorito. O primeiro. Wow! Eu gosto de beijos. Eu gosto de beijos. Um chocolate. Um chocolate. Um chocolate. Um chocolate. Um chocolate branco. Um chocolate branco. Um chocolate branco. vamos ver a pontuação, como é que terminou, coxinha com nove pontos, brigadeiro com cinco pontos, é como chama, é beijinho, algo assim, quatro pontos, é o que, de valsa, alguma coisa, dois pontos, pão de queijo, três pontos, ouro branco, seis pontos, nossa, ouro branco seguiu a coxinha, seguiu a coxinha, outros com um ponto, mano, gostei, coxinha, mano, está dando de fazer com os gringos lá, opa, mas foi isso família, o vídeo foi esse, foi o vídeo top, foi top, conferimos como é que os gringos também reagem a alguns doces, comidas brasileiras, faltam pratos típicos, porque eu acho que eles iam gostar, não sei em que país eles estão, mas eu acho que se procurar, sempre tem um restaurante brasileiro lá em todos os lugares, eu sempre tenho visto isso, mas é isso família, obrigado por terem conferido mais um vídeo, não esqueça de inscrever-se, deixar aquele seu like, confira o canal deles aqui na descrição, que você vai aprender muito mais, vai ver muito mais dos gringos fazendo experimentos de coisas de Brasil, que Deus abençoe cada um de vocês, fiquem com Deus, não te esqueça, não importa o que tu tenhas feito ou deixar de fazer, Deus te ama mesmo assim, até o próximo vídeo, fiquem com Deus, fui! Hoje isso vai serenata Vou dizer que te amo, pra todo mundo lá na praça Hoje isso vai ser Vai ser tudo diferente Vai ser tudo diferente Vai ser tudo diferente Pode ser tudo diferente Pode ser tudo diferente Vai ser tudo diferente Hoje tudo vai ser Vai ser diferente Hoje tudo vai ser Vai ser diferente Hoje isso vai ser Vai ser tudo diferente Hoje tudo vai ser Vai ser tudo diferente